Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira à noite, agora é umas 10 e pouco, né? Tô aqui, gente, começando esse vídeo agora pra vocês, hoje eu trabalhei o dia inteiro Tô aqui editando o vídeo pra ir amanhã na quinta E vou começar a gravar até amanhã, né? Vou ver que vai dar pra gravar Porque, gente, olha, gravar trabalhando não é fácil, porque é muito corrido, né? Aí vocês tão perguntando com quem que a Maria tá ficando, gente? Vou respondendo com o mesmo vídeo, né? A Maria tá ficando com o meu esposo Enquanto não der pra ficar com ele, eu vou ficar com a minha cunhada, tá? Respondidas as perguntas de vocês, foram só as perguntas perguntando a mesma coisa E no vídeo lá, no último vídeo, eu respondi, gente Eu acho que tem gente que pula o vídeo, né? Porque eu respondi no vídeo Até eu mostrando eu limpando fogão e eu respondi sim, gente Se não respondi, me desculpa, mas eu respondi de novo Mas é isso, gente, deixa o like no vlog, se inscreve no canal Porque esse vlog, gente, merece muito like Porque não é fácil gravar vídeo trabalhando Comenta aqui embaixo Tem várias parcerias de outros canais Vão conhecer os nossos canais, tá tudo linkado Convido vocês depois do meu vídeo assistir, tá bom? E é isso, gente, tô aqui, ó Tô com essa bruxa de abacaxi, ó Que eu fui lá ver se tinha aula de música, não tinha Fui na minha sogra, né? Jantei E, ó, tô aqui almoçando, ó Arrumando o vídeo, gente, mas não tá fácil Ai, tem que ter a senha, né? Pra ativar aqui Foi a Aline que me ajudou, gente Se não era pra estar hoje, né? Batendo a cabeça aqui Mas ela me ajudou E é isso, tô aqui, ó Descalço, gente Meus pés, vocês não tem noção Meu pé tá muito, muito, muito Dolorido, né? De tanto ficar de pé Porque lá a gente trabalha de pé Tem como sentar, né, gente? Mas não rende trabalhar sentada E eu sou uma pessoa que não gosta de ver nada parado Eu gosto de andar rapidinho as coisas, sabe? Mas é isso, gente Tô tirando chulé Meu tênisinho que eu comprei, lembra? Aquele lá que eu mostrei? Gente, ele dá chulé, é muito ruim Ele dá muito chulé Já escovei meus dentes Eu vou fazer um chocolate pra mim daqui a pouco Porque eu já tô com fome, gente Tô com fome E, ó, a internet não quer pegar Não sei o porquê Gente Ah, sobre a mudança da casa, ó Da casa nova, gente Eu falei no vídeo que vai Quinta-feira, né? Acho que vocês já devem ter assistido esse vídeo, né? E eu falei que eu vou mudar Vou mudar, gente Era isso que eu tava querendo contar Mas não podia, né? Porque não tinha nada certo Como eu vou contar uma coisa que não aconteceu? E vou mudar Não mostrei a casa, gente Porque tem gente morando A dona da casa mora ali Não tem como ficar filmando, né? A casa dos outros As coisas dos outros, né? Então, quando ela mudar Tiver tudo certinho Tem um aranha Gente Tem um aranha bem ali Eu vou lá Mocetar Um aranha E quando ela mudar Tiver tudo certo De eu mudar Vai pintar a casa Daí sim, gente Vou lá e mostro pra vocês Porque quem vai morar na casa Vai ser eu, né? Mas É isso Eu tô muito feliz, gente A casa é gigante Bem grande a casa Gente Essa casa que eu moro É muito aconchegante Graças a Deus Uma casinha maravilhosa A dona da casa É uma pessoa muito de boa, gente De paz e amor, sabe? É um amorzinho mesmo E Vou mudar, gente Só por Por causa que a casa é maior E o preço tá bom Só por causa disso Não é por causa que Ai, pediu a casa E ele vai sair Não é isso Porque a gente realmente quer mudar Porque a casa é maior, né? Porque aqui não tem o Quartinho da Maria Aqui As coisas ficam muito pinhocadas Uma coisa em cima da outra A gente vai pegando coisas Pegando, pegando E vai ver Você tá com a casa cheia das coisas Mas é isso Vou tentar aqui Ativar o produto aqui Porque senão Ele não vai arredrizar meu vídeo Eu tô com essa cara de cansada Porque eu trabalho o dia inteiro, tá? Vocês ficam vendo Nossa, Rafa Que cara é Gente, cansada Trabalho o dia inteiro De pé, sentada Cansa mesmo E vou falar uma coisa aqui pra vocês Teve uma leitora Se não me engano Uma só busca Rafa, por que você não mostra a frente da sua casa? Uma coisa assim que ela quis dizer Mais ou menos, né? Se você gravar vídeo pro YouTube Rede social Instagram Qualquer coisa Vídeo Que seja o que for Aqui no meu canal Tem gente dos quatro cantos do mundo, tá? Porque o YouTube Ele filtra Seu celular Seu computador Seu ID, né? Que fala Da onde você é Que estado você é Ele filtra Mesmo você não colocando ali Quando abre uma conta no YouTube Ele filtra do mesmo jeito O seu celular Ele filtra, né? Então dá pra ver Então muitas pessoas vê Né? É chato Você fica falando Ai, gente Eu moro nessa frente da minha casa Nada contra quem mostra Né? Mas eu falo pra vocês, gente Né? Eu não vou mostrar segurança E por isso que eu não mostro Não vou mostrar também, né, gente? Mas é isso Eu vou tentar colocar aqui Mas não tô conseguindo, gente Eu não estou conseguindo Olha aqui Olha Não estou conseguindo Mas eu vou conseguir Até amanhã, gente Se eu não voltar mais É mais tarde, né? A minha mão, gente Tá cortei as unhas Mas tá tudo sujo de tinta Eu pinto as coisas lá Fica tudo sujo Até amanhã Bom dia, povo Hoje já é Dia de quinta-feira Já é, né? Outro dia E antes de trabalhar Agora é quase sete horas Eu tô tirando as roupas, ó Do varal, gente Porque Eu lavei e tive Terça Terça-feira, né? Daí correria Põe lá pra cá Não dá Até me tirar do varal Agora eu vou tirar Se eu deixar aqui Não vai dar Vou ter que lavar de novo Muito coisa Então eu vou Tirando e colocando Aqui no sofá Porque a hora que eu chegar É rapidinho dobrar Dobrar uma Dobrar, gente É dois palitos Dobro muito rápido Ó, tô indo com essa roupa Trabalhar, ó Tá? Apesar, gente Que lá sujo de tinta Sujo de tinta É, tinta às vezes usa É, mais uma massa, né? Usa O que mais? Eu faço o acabamento Que é tinta É tinta mesmo E, né? Suja Né? Tentar não sujar Porque se pega Eu acho que nem sai mais Mas é isso, gente Tá caindo roupa no chão Puta Eu queria colocar vocês Em algum lugar Mas não dá certo Não dá certo Mas é isso, gente Vou terminar de tirar a roupa Aqui Vou mostrar o dia de hoje Ó, que dia lindo O céu cheio de nuvens Mas Terminar aqui Antes de ir, pô Eu vou lavar Aqui minha pia Limpar o banheiro Gente, dobrei a roupa Já guardei Que maravilha, né? É muito bom Quando a gente consegue, né? Fazer assim Eu ia deixar no sofá Mas é ruim Deixar aquelas roupas No sofá E aquela bagunça Aí a gente chega no serviço Depois no almoço Cansada E vê aquelas bagunças Gente, a gente fica nervosa Mas agora eu vou lavar aqui E vou limpar o vaso Passar álcool em tudo E vou trabalhar Né? Meninas Tô quase atrasada Pro serviço Mas eu vou pôr Umas roupinhas Pra lavar Se não Junta muito Gente Olha, da última vez Sem brincadeira Quase não coube As roupas aqui no varal Olha que três varalzão Ó Não dá pra ver quase, né? Ó É grande E quase não coube Porque foi muita roupa Então, olha que eu não fiquei Uma semana Doce não vai não, gente Eu lavo toda semana E eu falei Ah, não Dessa vez não Porque Muita roupa mesmo Então já tem um tanto bom Aqui pra lavar de novo Porque eu comecei a trabalhar Todo dia, gente Eu troco de roupa, né? Pra trabalhar E todo dia também A gente soa, né? Com a roupa de dormir E tem que trocar Ui, quase cai tudo aqui Ó Coloquei assim, ó Amaciante aqui Sabão aqui Gente, já aprendi Mexendo a máquina certinho Aqui são as roupas Vou ver se não tem nada Dinheiro, nada aqui Porque Antes, se você tem uma máquina dessa Antes de pôr pra lavar Vê se não tem dinheiro Moeda, parafuso Que, gente Pode ser que Que ela estraga, tá? Casca de bala e dinheiro Tá? Vou deixar aqui já que eu guardo Guardo não, jogo, né? Então, ó Já tinha dinheiro aqui Casca de bala Coisa que não pode, ó Tá? A calça do meu esposo Eu já vi Não tem nada E a única coisa que tem bolsa É a minha saia E a calça do meu esposo É uma só, gente É de saída dele Não tem problema Não ir lá, vai junto Vou terminar de almoço Mas tô com muita fome Vou ver o que minha esposa preparou Vamos ver o que ele fez E é isso, gente Vou almoço Volto uma hora Depois vai só as seis horas E depois das seis Tem um casal que vai alugar a casa Que nem mora Então eles vão ver lá a casa Gente, que vergonha Dá vergonha, sei lá Por mais que minha casa Não é bagunçada, assim, sabe? Mas é vergonha Mas vão morar lá Então eles têm que conhecer a casa Que vão morar, né? Tô aqui esperando o meu esposo Ele foi ali Gente, naquela loja ali Olha o almoço Tá vendo ali na frente O sapato Ai, gente, olha lá Pode dar, ó Aquele é o nosso almoço de cabuleleiro Tô no centro da cidade Olha o céu, que lindo Hum, que céu lindo Tô aqui Tô sem cinto Porque tô parada Esperando mesmo Eu quero uma bexiga Gente, na casa Cheia de bexiga Maria querendo bexiga Ó, minha mão tá tudo suja Aqui não tá tanto Porque eu lavei Eu tava embalando Embalando os quadrinhos E aqui, gente, tá suja Se eu chegar lá no meu serviço Se não tiver ninguém lá Eu mostro os quadrinhos embalados pra vocês O tanto que eu embolei Café Tomar café, povo Gente, cheguei no meu serviço Let it go Estou aqui Esperando um casal Que vai vir ver a casa Que vai mudar a máscara Até agora não se pareceram Não, né Tô aqui, ó Esperando Eu tenho que ir lá Minha mãe de novo Pegar as coisas da minha irmã Que ela vai mudar Pra levar lá na casa dela O caminhão levar embora Mas é isso, gente A máquina, ela tá, gente Batendo tapete Nunca faça isso, povo Queria adiantar o serviço E só atraso Sabe o que eu vim fazer? Eu peguei um balde de água Pra adiantar o nível da água E joguei dentro da máquina, gente Tá Cheguei de serviço agora Falei pro meu esposo E a máquina, você terminou de lavar? A máquina tá por metade cheia Eu falei, o quê? Mas estranho Eu tinha desligado, né Falei, eu vou tentar colocar Na centrifugação Aí centrifugou, jogou a água Mas, gente Não faz isso igual eu fiz Porque pode queimar a máquina Pode A água fica parada ali Pode queimar Então, eu sou assim Eu sou bem assim A gente gosta de fazer tudo assim Não gosta de atrasar nada Entendeu? Mas é isso, ó Tô com a mão tudo suja Que lá a gente pinta A gente É, como fala? Pinta quadrinho assim Faz acabamento Coloca massinha Vocês viram, né Que teve aniversário hoje Só gravei o bolo Mas teve aniversário Do funcionário Fiquei de ver Acho que foi cinco funcionários, né Foi bem legal Tem bolo Pão com molho de Salsicha Milho E refrigerante O bolo tá uma delícia De morango Mas é isso A máquina tá trabalhando, ó A roupa que eu Coloquei cedo pra bater Antes de trabalhar Igual vocês viram Tá aqui seca já, ó De bom tá suja Essa não tá tão suja Mas é essa, ó Deixa eu ver Ó, cheio de tinta Tinta não, é Massa Massinha Ó, gente Já tá seca E tá aqui batendo os tapetes, ó Ó Ó os dois tanques de água, gente Essa máquina Gasta água Gasta água Mas ela é boa É Eu coloquei no 4 Nível 4 Porque era, assim Era tapete, né E se colocar no nível menor, gente Não lava bem lavado E antes de lavar tapete Eu ensabuei tudo o tapete pra pôr Porque, vocês sabem, né Tem que saboar Tava sujo, né Teve que saboar Mas é isso, gente Meu quarto tá assim arrumadinho, ó Coloquei uma coxa ali E aqui tá os Sapatinhos da Maria E aqui no banheiro, ó Os tapetes tão tudo lavando Só tá o Aqui que não sujou ainda Gente, aqui eu vou demorar pra tirar Só quando eu ver que Esse branquinho tá encardido Tá vendo? Ele tá Branquinho aqui também, ó Tá tudo limpinho, então É isso Lavei meu banheiro essa semana Foi Eu não lembro se foi terça Acho que, sei lá Acho que foi isso Tô precisando Opinio de serviço E aqui, gente Tô esperando o casal Vim ver a casa Tá tudo sujo Rafa, você está com a cara de cansada Claro, né, gente Trabalho o dia inteiro O quarto é cedo E ainda, gente Eu limpei minha casa hoje Olha, eu trabalho fora Mas minha casa não fica suja Olha, limpei meu banheiro Lavei minha pia Passei álcool no chão No vaso Olha que bonitinho Tudo bonito Eu falei igual eu falei Com meu esposo, né E acabei de falar Eu trabalho fora Mas meu banheiro não fica sujo Minha casa não fica suja Eu joguei água também na garagem Na hora do almoço Gente, fiz tanta coisa Misericórdia E agora eu vou Só descansar, né Porque cedo eu fiz já E vou tomar um banho Também vou lá na minha irmã Buscar as coisas dela Fazer uma janta Quero fazer um macarrão bem gostoso, gente Eu tô assim Amando o macarrão Quer dizer, amando não, né Já amo, faz Gente, é isso Esse é o vlog Beijo no queijo Vamos no canal E os parceiros Que estão tudo linkado aqui embaixo E tchau